Hoje a gente se encontra na cidade de Orlândia e eu venho visitar uma amiga, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Ela é advogada, psicóloga, esteve vereadora, vice-prefeita e prefeita posteriormente, aqui na cidade de Orlândia. Eu estou falando da Flávia. Orlandina, sangue, alma, coração ou você foi adotada por Orlândia? Embora eu tenha nascido em São Joaquim da Barra, na nossa vizinha aqui, eu sou orlandina, me considero orlandina, minha família toda é de Orlândia, a família do meu marido também, sempre vivi em Orlândia, exceto no período em que eu fui fazer faculdade, morei um tempo também na cidade vizinha de Guará, enfim, mas sou orlandina. Como é que é essa história sua, Flávia? Eu saí com 17 anos de casa, de Orlândia para Campinas, fui fazer faculdade de psicologia, retornei para Orlândia, me casei logo em seguida e comecei a atuar como psicóloga na área de saúde pública. E a partir daí que veio essa questão, esse relacionamento com a política, até porque a gente vivenciava como profissional as dificuldades das pessoas, a carência das pessoas. E aí eu comecei a enxergar na política uma forma realmente de atuar mais ativamente para melhorar a vida das pessoas. E nesse momento eu recebi o convite para ser vereadora e para surpresa, embora com uma campanha extremamente modesta, sem nenhuma atuação política anterior na família. Anteriormente, quer dizer, não tinha ninguém na família que ia passar. Não, não, ninguém nunca. É uma experiência completamente inédita, né, para todos nós. Não te assustou? Eu gosto muito de desafios. Eu vou te dizer que isso é uma das coisas que me move. Então eu enxerguei aquilo como um grande desafio e realmente acreditava na possibilidade de estar podendo ajudar efetivamente as pessoas. Eu enxergo a política como realmente um caminho, um caminho para que você possa melhorar a vida das pessoas. Naquele momento, como é que foi para você, a mulher, chegando, fazendo história na política local, como é que foi esse desafio para você e o que mais te marcou? Para a gente entender um pouco, eu comecei, na realidade, esse caminho político, vamos dizer, como presidente da associação de bairros do meu bairro, Jardim Teixeira. E a partir daí, então, veio a vereança. Eu era a única vereadora de oposição, mulher, né, que existe aí uma dificuldade muito grande. Especialmente na política, né? Ainda tem isso na política? Infelizmente, sim. É uma luta grande minha, em especial nesse momento, trazer outras mulheres. Eu tenho, assim, me surpreendido muito positivamente, muitas mulheres buscando realmente para poder participar ativamente da política. E isso é muito importante. Então, eu acho que, nesse momento, é uma das metas da minha vida realmente, é esse empoderamento da mulher, é a mulher participando efetivamente da política da nossa cidade. Mas, enfim, nessa trajetória, eu, depois desses quatro anos como vereadora, foram quatro anos muito difíceis, né, por ser oposição. Eu não tinha nenhum, as minhas ideias, os meus projetos não eram levados para plenário. Então, eu tive muita dificuldade nesse sentido, mas sempre atuando com bastante objetividade, com bastante transparência, fiscalizando o executivo. É o papel de um vereador. É o papel. É o legislativo. Representar a população é buscar as melhorias e fiscalizar, né? E, nesse momento, eu fui buscar, então, a minha segunda profissão, que é o direito. Fui fazer faculdade e, por isso, o direito na minha vida está muito relacionado com a questão política, né? E, depois desses quatro anos, resolvi que não iria mais atuar politicamente. Só que, passados os quatro anos, eu não fui para a reeleição como vereadora, eu fui convidada a ser vice-prefeita. E, para nossa surpresa, nós ganhamos a eleição sem nenhuma estrutura nem de campanha, nem estrutura administrativa para isso, naquele momento. Foi uma experiência que, para mim, pessoalmente, uma experiência trágica até, diria. Eu não consegui atuar como vice-prefeita, como era a minha expectativa, e isso só aumentou aí a minha responsabilidade para uma próxima eleição. E, a partir daí, eu resolvi sair candidata à prefeita da nossa cidade e, como todo mundo sabe, a primeira prefeita mulher da cidade de Orlândia. Marcando história. Marcando história, com certeza. O que você tem como marca, naquele momento, para o seu governo? O que mais te marcou? Que, olha, isso me deixa feliz por ter sido prefeita, estado prefeita naquele momento? A gente não tem uma grande obra, né? A minha administração não é marcada por uma grande obra. Mas, por várias ações e que, ao meu ver, foram ações muito importantes para a cidade, para as pessoas. Por exemplo, no meu primeiro ano de mandato, nós conseguimos inaugurar 336 casas, um conjunto habitacional aqui da nossa cidade, que estavam há mais de oito anos para ser entregue para a população. E o sonho da casa própria, né? A gente teve a oportunidade. Todo mundo quer ter o seu contínuo lá. Com certeza. Naquele momento, a gente teve o prazer de receber o governador da época, o Geraldo Alckmin, que é uma pessoa que fez muito também, ajudou muito os prefeitos, né? A região, com certeza, sem dúvida nenhuma. Sempre muito presente, né? E a gente teve ações na educação, por exemplo, como a primeira feira do livro, o investimento maciço nos profissionais da educação, reconhecimento, meritocracia que a gente criou dentro da educação. Isso fez com que nós recebêssemos a maior nota no Tribunal de Contas em relação à avaliação da educação, da saúde no município. Nós conseguimos chegar no 100% de saúde da família, né? Que é a descentralização da saúde, ou seja, a pessoa tem que andar poucos quarteirões, às vezes do lado da casa dela tem uma unidade de saúde. Então, tudo isso aí para facilitar a vida das pessoas, né? Assistência social também, que a gente trabalhou muito na questão da formação, de proporcionar às pessoas que elas tivessem uma profissão para que elas não precisassem, não dependessem do poder público, né? Que elas tivessem autonomia, em especial as famílias vulneráveis. E que é o papel da política, né? Criar a oportunidade da autonomia. Isso, exatamente. Exatamente isso, nesse sentido que a gente trabalhou. E a questão de uma mudança cultural, né? Para que as pessoas conseguissem enxergar isso. Elas não precisam ser dependentes, elas não podem ser dependentes do poder público. O poder público está ali para atender, para atender as necessidades quando for necessário, mas a pessoa tem que ter autonomia, até para não ficar realmente numa eleição, tendo aquela conta cobrada. Eu te dei uma cesta básica, em troca, quero o seu voto. Eu acho que não dá mais para a política ser vista dessa forma. O que falta para a Orlândia, na realidade, no seu ponto de vista? É, olha, a gente pegou ali naquele momento, em 2013, uma cidade completamente abandonada, endividada e sem nenhuma credibilidade. Uma cidade que, se nós compararmos com outras cidades da região, São Joaquim, por exemplo, São Joaquim se destacou e a Orlândia parou no tempo, infelizmente. E isso é fruto das administrações anteriores que nada fizeram, que não investiram na cidade. E a gente pegou, naquele momento, uma cidade completamente detonada, uma cidade destruída. E naquele momento, coube a nós, a minha, a equipe toda, resgatar essa cidade. Até em termos morais, éticos, porque a gente não conseguia, para você ter ideia, um fornecedor que nos vendesse medicamento, por exemplo, porque a Orlândia não pagava os seus fornecedores. E, infelizmente, hoje, a gente vê isso novamente acontecer. Bom, a gente está finalizando o nosso bate-papo aqui com a Flávia. O que você poderia deixar para as pessoas que vão acompanhar você aqui na cidade de Orlândia? Olha, eu acho que nesse momento que a gente está chegando ao final de mais um ano, né? É um novo ano que se inicia, uma nova década que se inicia. Eu acho que o mais importante, apesar de tudo isso que tem acontecido, em especial na questão política, né? Tanta corrupção, tanta falta de comprometimento dos nossos representantes. Mas o que eu diria é para as pessoas não desanimarem. Eu acho que a esperança é a base da nossa vida. Então, é preciso que a gente tenha esperança, acima de qualquer coisa. Eu acho que é preciso que a gente consiga participar, que cada um busque aí o seu papel efetivamente, né? Ah, não quero ser um protagonista da política, mas vou cumprir meu papel, vou ajudar o meu próximo. Cada um fazendo, cumprindo o seu papel. Eu acredito que a gente vai conseguir mudar o cenário político do nosso país, da nossa cidade. E aproveitando a oportunidade para desejar um Natal com muitas bênçãos, muita saúde, muita paz, muita harmonia. E que o ano de 2020 seja aí de muita prosperidade, de muita honestidade, de muita esperança. Que a gente, de fato, consiga mudar a vida das pessoas. Esse foi o nosso bate-papo aqui com essa pessoa incrível. Mãe, esposa, advogada, psicóloga, esteve prefeita, passou por dois cânceres. E essa pessoa incrível, né? Ilustrando tanta vida. O primeiro dia do Natal com minha amor deu a partidão em mim. Mãe, esposa, evite. Olha lá. O segundo dia do Natal com uma liga. Minha, esposa, que essa pessoa é uma boaora. Amém, esposa, esposa, esposa.